Olá pessoal, eu sou a Roberta da Butterfly e hoje preparamos uma dica muito especial, porque o verão está chegando e a nossa pele precisa de alguns cuidados, porque essa combinação de praia, sal do mar, cloro da piscina, acabam ressecando nossos cabelos, agredindo a nossa pele, a gente precisa ter alguns cuidados. Para isso, é necessário deixar a pele limpa, saudável, lavando pelo menos duas vezes ao dia. E quando for se expor ao sol, o ideal é fazer uma esfoliação antes, para eliminar as células mortas, e isso vai deixar o bronze mais uniforme. E também, para aquelas pessoas que pegam um sol exagerado, a ponto de deixar com queimaduras, a ideia é deixar a pele mais calma. E isso tem algumas dicas, como água termal ou chá de camomila. E depois de aplicar esses componentes, pode-se dizer assim, você pode hidratar bastante a sua pele. E claro, tem que evitar ir ao sol. Você sabia que o cabelo também precisa de protetor solar? Isso mesmo, porque ele tende a ficar mais seco e perder a pigmentação da cor. Pensando nisso, a Butterfly em breve lançará o finalizador com protetor solar e ajudará a cuidar do seu cabelo. E lembre-se, tome bastante água, use bastante protetor solar e bastante hidratante também. Esperamos que as dicas da Butterfly tenham ajudado a você no seu dia a dia, com os cuidados com a pele, corpo, cabelo, enfim. Ficaremos à disposição para mais informações. Segue o link e contato.